E aí mano, como cê tá mano? Cê tá bem? Cê tá, suavidade? Mais um vídeo aqui pro canal mano, chega deixando o seu like, é uma coisa que ajuda demais aqui na divulgação né, e outra coisa bem importante mesmo mano, tipo muito importante, é você me seguir lá no meu Instagram, sim eu tenho um Instagram pra você que não sabia, manda uma mensagem lá, eu respondo geral, sério eu respondo qualquer um mano, manda uma mensagem lá pra nós fazer um projetinho né, nós lançar aquele projetinho então manda lá, eu vou responder você mano, confia na cara, outra coisa importante né, que cê tá ligado, tem que se inscrever no canal né mano, a gente tá arrumando 40 mil inscritos, se faltar pouco, meu parceiro na moral, se inscreve aí no canal, 40 mil inscritos usados, eu vou pintar cabelo de rosa, tô brincando, é o Felipe Neto agora moço, que isso, que isso, mas é sério tropa, o assunto do vídeo de hoje mano, é bem sério, tá ligado, tô brincando, é sobre sensibilidade, você que tá procurando acessibilidade aí mano, eu vou fazer pra dois celulares vai se diferenciar as coisas né, tipo, eu vou fazer pro A10s, que eu jogo né, que essas clipadas de fundo é no A10s, não vem falar que é o J2 Prime não, e dá pra perceber que não é né mano, e tipo, eu vou fazer pro A10s e pro J2 Prime, porque tipo, meu público aqui é dividido, entendeu, a metade é do J2 e a metade é do A10s, então, espero que cê goste desse vídeo aí, e outra coisa, esse vídeo aqui tá curto, tá ligado, tipo, não tá, é de 8 minutos, igual eu sou acostumado a fazer, tá, é de 4 minutos e 16 segundos e 845 milésimos, é, eu sei de todos os dados do meu vídeo, porque mano, eu sou insano, parceiro, eu sou insano, você não tá ligado, não, tá ligado, o resto, mas é sério tropa, espero que cê goste de verdade, mano, é, eu dei uma, tipo, eu tive que jogar uma ensalinha com essa sense, testei a sense do A10s, só não joguei muito com o J2 Prime, porque eu não jogo com ele, mas mano, eu sou bem, tipo, experiente em sensibilidade, velho, faço vídeo de sense, já faz o que, mano, cê é doido, cê sabe que eu sou experiente nesse processo, né, então, confia que a sense é top, meu parceiro, coloca aí no seu celular, depois comenta aí o que cê achou, tá ligado, porque seu feedback é uma coisa muito importante, que mano, cê é louco, ajuda demais, entendeu, é isso, tô gravando aqui atrás do Mojato 2 Prime, mano, você pode ver que o bichinho tá todo acabado, velho, isso dá um apertando o coração, mas o que vocês acham de eu fazer um projetinho com ele, tipo, dar uma reformada nele, tá ligado, consertar a tela, o botão do bichinho como tá, caramba, velho, era o mesmo troco, o bichinho, é porque, tipo, eu tenho ele faz muito tempo, mano, desde quando eu faço o vídeo eu já tenho ele, tá ligado, não, já faz anos que eu tenho ele, eu acho, então o bichinho deu uma acabada aí, legal, mano, mas vou ajeitar ele, mas tá, mano, esqueci de falar sem isso aqui, ó, geral, mano, 90, red dot 95, mira 2x 95, mira 4x 95, mira WM 95, e olhadinha no 100, eu não sei pra que serve olhadinha, então deixa no qualquer jeito, tá bom, mano, já é isso, então coloca aí no celular de vocês, mano, experimenta, né, degusta, degusta, degusta a sensibilidade aí, e depois você me passa o seu feedback aí nos comentários, sua lenda, é isso, o bagulho tá insano, hein, tenta aí, mano, e confia, mano, você vai amassar agora, sério, confio, confio com você, você tem potencial para isso, entendeu, e é isso, agora vamos lá pra tela do Samsung Galaxy A10s, olha aí o monstro, nu, muito feio, filho, para aí, tropa, vou narrar no vídeo igual um louco, calma aí, tropa, estamos aqui na tela do Samsung Galaxy A10s, né, mano, e vou mostrar agora pra vocês aqui, né, a sensibilidade que eu uso nele, a DPI também, mas é isso, tropa, começou um barulho ali na sala, então espero que, tipo, vocês não fiquem bravos com isso, entendeu, é, mas eu vou ter que fazer o vídeo mesmo assim, mano, no A10s o geral tá em 95, o red dot tá no 100, mira 2x tá no 100, mira 4x tá no 100, mira WM está no 20, e olhadinha tá no 100 como sempre, né, mano, não sei pra que serve, então é isso, coloca no celular de vocês, e sim, tá esquecendo a DPI, né, a DPI que eu tô usando nele é 695, sim, DPI insano, mano, você só vai dar peito, tô brincando, só vai dar capa com essa DPI, coloca aí, mano, que é muito boa, tá ligado, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, me segue no Instagram, tamo junto, e fui, é nóis, suas lindas, é, é a boy, esqueceu o Franco não, menino, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis.